Oi, tudo bem? Eu sou a Graziella do Vida Campestre e hoje eu vou te contar como estudo a Bíblia, desde que eu era menor até hoje. Quando eu era bem pequenininha, ainda dormia no berço, depois de eu mamar, minha mamãe dava uns livrinhos ou de Jesus ou da natureza. Depois que eu cresci um pouquinho mais, eu acordava e ia para a cama da minha mamãe e do meu papai e eles liam as belas histórias da Bíblia. Eu gostava muito, aí eu cresci um pouquinho mais. A minha mamãe fez um cantinho para eu estudar a Palavra de Deus. Eu estudava assim, colocava um CD e ia acompanhando no livrinho que eu tinha. Esse aqui é o meu livro predileto. Eu também gostava de ouvir os CDs do Projeto Restaure. Então, tem esse, tem esse e tem este. Bom dia, Jesus! Eu já ouvi muitas vezes esse CD e não cansei de ouvir. Aí eu cresci um pouquinho mais e ganhei de presente essa coleção de livros com o CD. Eu amei muito. Até hoje eu ouço The Bible Story. Agora eu sei ler e escrever e gosto muito de ler a minha Bíblia e anotar no meu caderninho o que eu aprendi. De uns tempos para cá, eu fiquei muito interessada em estudar Apocalipse com meu pai. Então, meu pai, todo dia eu acordo e ele me ensina. É a primeira coisa que eu faço no meu dia. Todo dia eu acordo, arrumo minha cama, troco de roupa, arrumo cabelo e chamo assim. Papai, você pode fazer o meu cultinho? Claro, Grazi. No seu culto, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente ora. Isso aí. Logo depois de orar, a gente passa para o? Para a Bíblia. Bom, a gente faz o estudo da Bíblia todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Qual foi o livro que você pediu para a gente estudar junto? Apocalipse. Na hora de estudar o Apocalipse, o que a gente faz? A primeira coisa é ler o verso, a Grazi ler. E daí a gente tenta entender de pouquinho em pouquinho, cada pedacinho, qual a mensagem que tem para nós. Daí a gente anota num caderno tudo aquilo que a gente aprendeu. No meu caderno, eu faço desenho, flechinhas e tudo o que vai me ajudar. Não precisa ser muito longo. O importante é que a gente aprenda uma lição para o dia. Por exemplo, uns 10 minutinhos, veja aquele versinho e nos mostra o que a gente precisa fazer. Agora, para finalizar, eu vou ler Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Espero que você fique animado para estudar a sua Bíblia todos os dias. Um beijo, até a próxima!